Dia 20 de setembro é aniversário da nossa tão querida Itapeva, que está completando 251 anos. E vamos conhecer um pouquinho da história da nossa cidade. A cidade de Itapeva foi fundada ali no bairro das Botas, Vila Belga, Itacoa e Ibaí, em 20 de setembro de 1769. A fundação se deriva de lá hoje, no município de Itacoa e Ibaí. Daí, em 19 de setembro de 1785, se mudou para a atual localidade. É bem notório explicar que lá onde foi fundada se chamava Faxina. Por que Faxina? Porque lá tinha uma erva danena, mato, sumia campo afora e chamava Faxina, campos sujos. Então quem mudou para cá já foi Itapeva da Faxina. Daí, em 1938, o doutor Fortunato Camargo Júnior e o doutor Estelita Ribas, numa campanha memorável, nessa campanha foram viturosos e virou o nome Itapeva definitivamente. A lenda da serpente é uma lenda perpetuada em Itapeva. Dizem a história que em 1840, um bala saiu aqui meio atropelado daqui, jogo praga. E essa lenda veio perpetuando através dos tempos, com a cabeça da cobra na ribada da catedral, a raba da cobra lá no pilão d'água. E também a gente tem lá na... morreu em 1930, mais ou menos, a Maria Angélica, aquele turma mais visitado do nosso cemitério municipal, principalmente de refinada. O pessoal faz pedido, né? Pra passar de ano, pra casamento, pra ficar rico, essas coisas assim que é a busca do povo por algo melhor, né? Fazenda Pilão d'água, fazenda de relevante valor histórico para a cidade de Itapeva, que abriga até hoje o casarão, a senzala, os muros também que foram construídos pelos escravos. É uma história viva da nossa cidade. A fazenda Pilão d'água teve a sua existência desde o início como pouso para os tropeiros. A cidade de Itapeva foi formada devido aos tropeiros, nos primórdios do século XVIII. Itapeva era, então, uma simples aldeia de índios catequizados. Era conhecida a partir de 1693 como passagem obrigatória na ligação de São Paulo com o sul do Brasil. Temos aqui a Praça do Tropeiro, a qual virou com o turismo. Até o pessoal que vem com o Itapeva para tirar fotos. E temos aqui o Memorial do Tropeiro. Fica aqui a homenagem do Grupo Cristal de Comunicação à cidade de Itapeva pelos seus 251 anos. Parabéns, Itapeva! A cidade de Itapeva é o berço onde nasci. É minha terra natal, onde sempre eu vivi. Vivo nela bem feliz, muito unido junto aos meus. Pois é ela, terra santa, abençoada por Deus. Itapeva das campinas e dos seus lindos brigar. Bem, vem e...